A Patrulha do Consumidor está chegando no Jardim Sapopemba, zona leste da cidade de São Paulo e a nossa missão aqui é atender e salvar o Nilson e a Sueli, a sua esposa. Imagina o seguinte, você vai no supermercado, põe seu carro no estacionamento. Quando você volta, o seu carro desapareceu. Aí você vai e conversa com o pessoal do estacionamento, com o pessoal do supermercado. Ou seja, aí é um atacadista, é um açaí. O pessoal diz, olha, fica tranquilo, vai para casa, você só precisa fazer um boletim de ocorrência. Vai para casa que nós vamos resolver o problema. Sabe há quanto tempo eles estão tentando resolver? Sete meses. Pois é, esse é o nosso assunto de hoje. Tudo bem, Sueli? Tudo bem. Vai, Nilson. Não está nada bom, né? Não, não está. Está difícil. E você é um cara paciente, porque a sua esposa já perdeu. Eu perdi a paciência. Já perdeu. Já. Já perdeu. Olha só, olha a história. Só para vocês. Aqui é uma conversa com o Marcos, com o Marcos da Stop Bank Estacionamento, né? Que é quem administra o estacionamento do açaí. Olha só. Fala com a Rafaela, por favor. Diz aí o Marcos, que é do comercial do Stop Bank, que é o estacionamento que administra o açaí. E aí ele diz o seguinte, ela só respondeu uma vez. Não me responde mais. Está fazendo pouco caso. Mande mensagens, diz ele. Ligue para ela, né? Ela não atende. E aí diz a senhora, senhor Nilson, boa tarde. Peço que o senhor insista em fazer contato com a Rafaela, tanto via WhatsApp como ligação. Eu também já passei os seus recados e pedi a ela que faça contato com o senhor. Primeira coisa que o Nilson fez, é o que você tem que fazer, é um boletim de ocorrência, tá? Feito o boletim de ocorrência, você deve juntar o comprovante do estacionamento. Se o seu carro foi furtado dentro do estacionamento, tem o comprovante em mãos. Não devolva o comprovante para o estacionamento, a não ser depois do pagamento do veículo. Existe, inclusive, uma súmula do Superior Tribunal de Justiça, é a súmula 130 de 1995, que determina que, nos casos de furto ou de roubo dentro de estacionamentos, o consumidor deve ser indenizado. Se você tem uma cancela, se você dá a guarda do veículo para o consumidor, para facilitar a vida dele, mesmo que gratuitamente, no estabelecimento comercial, seja shopping center, loja, atacadista, supermercado, farmácia, não importa. A responsabilidade da guarda do veículo é, sim, do estacionamento, de quem administra o estacionamento, ou de quem está cedendo espaço para o estacionamento. Diante disso, e do não cumprimento da lei, só resta a gente ir até lá, né? Não, correto, é, vamos tentar resolver, né? Vamos lá, então, vamos lá. Vamos entrar aqui? E onde estava a Kombi? Ali, ó, próximo àquela árvore, a segunda árvore. Ali atrás? E ninguém viu nada? Falaram que não. Com quem você falou com... quando você esteve aqui? Quando aconteceu o caso, eu subi lá no balcão de informações, lá em cima, aí juntou três, três pessoas, né? Uma Andressa, que é a que eu tive mais contato, e as outras pessoas eu não tenho um nome. E falaram para mim que ia resolver tudo, para mim não esquentar a cabeça, que eles iam resolver, e falaram para mim porque eu podia ir embora, que eles cuidavam de tudo. Só que eles cuidavam de tudo, já quantos meses fazem? Desde setembro, já vai para sete, já passou de sete meses, né? Sete meses sem o carro. Vamos ali. Estacionamentos com mais de cinquenta carros, a Prefeitura de São Paulo, isso vale para São Paulo, viu gente? Obriga o seguro, sob pena de multa diária de mil reais, até a regularização do processo. E parece que eles estão sem seguro aqui, porque senão o seguro já teria pago. E aí o pessoal do estacionamento disse para o Nilson que eles estavam sem seguro e que eles iam pagar. Isso, aí a empresa responsável do estacionamento falou para mim que a seguradora deles tinha rompido o contrato e que o açaí mesmo ia ser responsabilizado para pagar, só que nada. Que o açaí ia pagar. Bom, isso não aconteceu. Por isso nós estamos chegando aqui agora, para ver se a gente consegue a solução do problema. Tudo bem? Como vai? Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Celso. Tudo bom? Você pode chamar para mim o gerente? Pois não. Obrigado. Vamos aguardar. Está ali já. Vamos aguardá-la aqui. Vamos aguardá-la aqui. Tem uma pessoa ali, responsável ali? Isso, senhor. Estou vendo aqui que ninguém nos atende. Quem vai resolver? A assessoria vai encontrar com o senhor. Não, mas a assessoria não fala com a gente. Como é que nós vamos fazer? Nós estamos a 35 minutos. É uma falta de respeito total por parte do açaí com a gente. A gente vai... Vocês não sabem nem o que está acontecendo. Você sabe o que está acontecendo? Não, não sei. Então, eu vou te dizer o que está acontecendo. Esse senhor aqui, você conhece ele? Já esteve aqui várias vezes. Quantas vezes você esteve aqui? Mais de 15 vezes. De 15 a 20 vezes. O Nilson esteve aqui umas 20 vezes. O carro dele foi furtado aqui no estacionamento. Vocês, como tem mais de 50 carros no estacionamento, têm obrigação de ter seguro, sob pena de o açaí ser multado diariamente em mil reais por dia. Bom, isso não faz diferença. Porque o carro dele foi furtado, olha aqui, ó. 19 de nove de 2018. Pergunta se pagaram ele. Não posso falar, não sei. Não pagaram, né? É assim que fazem com todo mundo aqui? Não. É assim? É o tratamento que o açaí dá para todos os consumidores? Quando tem o carro furtado? Não é? Não. Trata bem? Trata. Então, está faltando para tratar bem. Porque, olha, a tua gerente deu chá de sumiço, desapareceu, estava ali. A gente foi até educado de não abordá-la, até que ela viesse conversar com a gente. Ela simplesmente desapareceu, não tem coragem de vir aqui conversar com a gente. A gente é o maior responsável, ele vai vir aqui para poder dar uma apresentação. Quem é que vai falar com a gente? A gente vai ver direitinho lá. Quem é o diretor? Parece que ela me falou um tal de Alisson. Cadê o Alisson? A gente vai ver, vou entrar em contato com ela. Então, eu vou te aguardar. Obrigado. Vamos ver se a gente consegue falar com alguém aqui, porque isso aqui é uma palhaçada, para não dizer outra coisa. Deixa eu falar com a assessoria de comunicação. Alô, Natália? Isso. Natália, é o Celso Russomano. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Celso. E você, como vai? Não estou bem, porque é um desrespeito total às pessoas, o procedimento aqui da direção da loja do açaí, aqui em Sapopemba. E, infelizmente, a gerente desapareceu daqui. Ninguém dá satisfação, ninguém quer conversar, nem ao menos saber do que se trata. Então, posso falar para você o que está acontecendo? Bom, eu tenho aqui o Nilson. Ele teve o veículo dele furtado aqui no estacionamento em setembro do ano passado. De setembro para cá, tanto açaí quanto o estacionamento vem dizendo para ele que vão fazer o ressarcimento. Pediram no primeiro momento, na primeira semana, toda a documentação para o seguro fazer o ressarcimento. Isso não aconteceu, o tempo foi passando. E ele cobrando o pessoal do estacionamento, até que um dia o pessoal disse para ele, olha, nós não vamos pagar o teu carro através da seguradora, porque nós rompemos o contrato com a seguradora. Ocorre que estacionamentos com mais de 50 carros, a lei municipal obriga, a lei 15.200, obriga a cobertura de furto e roubo. Se isso não acontecer, a multa diária é de mil reais. Já que, desde setembro, o açaí não paga o veículo dele, a multa vai se acumulando. E eu vou notificar a prefeitura se o açaí não fizer o pagamento da perua Kombi dele. Ele trabalha com a perua Kombi, ele precisa da perua para sobreviver. É uma enrolação, empurra para lá, empurra para cá. Quem empurra para onde, para onde empurra você? Do açaí me falaram para entrar em contato com o responsável do estacionamento. Quem é o nome dele? É Marcos, da Marcos, lá, Stop Car, Stop Banking. Aí depois, um mês atrás agora, já fazendo seis meses, ele falou que eu tinha que resolver com uma tal de Rafaela, que era responsável por tudo isso aí. E ela não me responde, ela não me atende no telefone, não responde mensagem, nada. Voltei a ligar para ele, falei que ela não responde, ele falou que eu tenho que insistir em falar com ela. Quer dizer, eu cansei de ficar ligando e insistindo, né? Bom, então é isso. Ele não consegue falar com ninguém, o açaí não se responsabiliza. Agora, existe súmula do Superior Tribunal de Justiça, a súmula 130 de 1995, que determina que os pagamentos de furto e roubo dentro de estacionamentos em todo o Brasil sejam pagos. Eu queria saber por que o açaí está se comportando dessa forma. Celso, a informação que eu tenho aqui é que esse caso já foi avaliado e que o cliente vai ser ressarcido. Pois é, mas depois de quantos meses? Quantos meses, Nilson? Já faz sete meses, eu acho que... Sete meses precisa para pagar um veículo de R$ 9 mil? Eu não tenho os detalhes do processo, mas com certeza vamos direcionar para a casa do cliente para finalizar já o caso. Depende de vocês, tá bom? Obrigada. Muito obrigado. Até logo. E quando estávamos indo embora, a Sueli recebeu uma ligação da Stop Bank, que é o estacionamento terceirizado da açaí, para resolver o problema. Passamos aí a conversar com eles. Dormiu, então? Não, é o Celso Russomano. Quem está falando? Regiane, da Stop Bank. Tudo bem? Nós estamos tentando falar com você faz tempo. A minha equipe está tentando falar com você, o Nilson está tentando falar com você, só que vocês não atendem o telefone, vocês nem dão retorno. Eu peço desculpas pela falta de comprometimento aí com vocês do retorno. Nossa equipe que gerenciava isso deu uma alteração e eu estou ligando agora para já pedir todos os dados e fazer o pagamento agora, já envio o comprovante por pelo atalho. O valor é R$9.000,00, é o preço de tabela do carro, tá? Tá. Eles estavam querendo pagar R$8.000,00 e não é R$8.000,00, é R$9.000,00, tá bom? Tá. Tá, então você... Eu vou passar para o Nilson, ele vai te passar os dados, e aí eu fazendo o pagamento eu volto para... É uma pirocômbia, né? É uma pirocômbia, eu volto para dizer que vocês cumpriram a obrigação, tá bom? Perfeito. Agora vocês precisam regularizar a questão do seguro, porque a multa é R$1.000,00 diária, você sabe disso, né? Vocês estão sem seguro no estacionamento, você tem que ter seguro, tá bom? Certo. Poucas horas depois dessa reportagem, por telefone, nós voltamos a falar com o Nilson, a fim de saber se a promessa do Stop Bank foi cumprida. Vejam o que aconteceu. O Açaí Supermercados me ligou pedindo meus dados bancários, e em dois depósitos fizeram a soma de R$9.000,00, que foi o valor da minha Kombi. Graças a Deus e a Patroa do Consumidor, depois de sete meses esperando, o caso foi concluído. Agradeço ao Celso Russomano, à Patroa do Consumidor, e a todos que cooperaram com isso. Muito obrigado e até mais. Parabéns ao Stop Bank e ao Açaí, que resolveram o problema imediatamente depois que nós saímos de lá. É assim que se faz. Estando bom para ambas as partes, Celso Russomano, na Patrulha do Consumidor.